O brasileiro de calção preto e verde ali, de azul, o Simon Marcos, já dá um chutão lá em cima. O brasileiro especialista nos socos, no boxe. Boatão, Simon Marcos, o campeão, chuta na guarda, um bom chute de canhota. O Marcos leva ele pro corner, ele vem pro clinch, o clinch dele é muito perigoso. Faltando sete segundos pro fim do primeiro assalto, ele é até cinco assaltos, boa sequência do brasileiro. O Simon vai começar a ficar perdido nessas laterais dele. Quase que entrou essa direita, quase entrou essa direita, entrou, derrubou! Tá aí Alex Boatão, aberta a contagem no canadense, quem sabe esse cinturão não vem pra cá, hein? Quem sabe esse cinturão não passa a ser nosso. Levanta o Simon Marcos, uma marretada do Boatão. O que quer dizer, Boatão? Um monte de perna, aparelho! É isso, amigo! Vamos lá, garoto, vamos lá entrar na torcia dele. Momento especial, entrou à esquerda, direita, joelho, sequência boladíssima do Boatão. Mais uma no Kengo, hein? Ele olha, ele tá compenetrado, né? Você vê, olha o grau de concentração do brasileiro, hein? A um passo do cinturão, Alex Boatão já entra com a joelhada, já foi com tudo. Entra com a direita, que chute alto sensacional do Alex Boatão. Entrou à esquerda, sentiu o campeão. O Alex vai demolindo o Simon Marcos. Vai destruindo. Começou com toda a disposição, mete o pé na frente, entra com a esquerda. O Simon Marcos não sabe o que fazer. O que eu faço? O que eu faço? Pergunta o Simon Marcos. Olha pro corner, não sabe o que fazer. Ninguém sabe. Porque vai destruindo. Tá aí o Alex. Tá perdido no combate, Simon. Perdido, perdido completamente. Perdido. Gingô entrou de novo à direita, tá entrando, passando liso na guarda, né? Faca na manteiga ali, tranquilo. Passando liso, aquela faquinha quente, né? Ó, isso aí não pode. Isso aí não pode, campeão. Aí é o ex-campeão, né? Campeão mais. Tá agindo como o ex-campeão. Só um joelho no clinch, né? Ele jogou três joelhos no clinch. Os dois estão muito cansados, mas quem tá dominando as ações nesse round? É o Simon. Então ele pode estar ganhando o combate, tá porque a gente não sabe o que aconteceu anteriormente. E termina a luta. Aí, Max, pô, até a meteu um 30-24, amigo, no quinto juiz. O juiz meteu um 30-24, tá aí Alex Pereira, vem o Brasil. Deu Alex Boatã, que vitória consagradora, justa, merecida, linda, unânime.